Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, gente, eu sou a Priscila, eu tico arte marcial e você tá num canal em que eu conto um pouquinho da minha vida, da arte marcial, dos meus condicionamentos e da minha vida também de jornalista, vou contando de muitas coisas aqui, falo dos desafios de estar nas artes marciais, falo muito do machismo na sociedade, nas artes marciais e tal. Bom, gente, hoje eu tô na esteira, não, na esteira não, eu tô dando um tempinho na esteira, tá, porque eu faço esteira cinco quilômetros na esteira, mas eu tô poupando o meu pé um pouco e hoje eu estou na bicicleta ergométrica fazendo 60 minutos, pus um pouquinho de peso e comecei agora, tá? Então eu tô variando um pouco, porque a vida inteira eu só fiz esteira, né? Agora eu estou fazendo a bicicleta ergométrica, que é muito boa, tá? Pra fortalecer a perna, perder barriga, fortalecer abdômen e perder peso. E tá dando certo, gente, tá dando certo pra mim, eu tô perdendo peso. Eu pisei na balança, eu pisei na balança, fica animada, assim, sabe? É muito gostoso, como você vê, né? Que tá dando resultado. É claro, arte marcial também, né? Tudo. Arte marcial, esse curso de tabaco que eu tô fazendo aqui, é, na esteira, na bicicleta. Eu dei uma, eu tô dando uma controlada na minha alimentação, né? E tá sendo muito bom, porque a vida inteira eu tomei remédio, né? A vida inteira eu tomei remédio. E agora eu tô sozinha, né? Tô sem remédio nenhum. E eu, eu que tô tento que me virar, pra voltar, né? Pra pesar o que eu sempre quis pesar, né? Que é um 57. 57 tá bom pra mim. 57 tá bom. Tá? Mas eu extrapolou, né? Porque eu tomava remédio, né? Você toma remédio, o remédio é que segura, tá? O teu peso é o remédio que segura. Tá? Agora eu tô sem, então tô tendo que me virar e tá dando resultado, tá? Eu tava com 66 quilos, o que é muito pra mim. É muito pra mim, tá? Agora eu estou com 64. Então tá indo em pouco tempo. Pisei na balança em pouco tempo. Então assim, tá funcionando, tá? Tá funcionando esse trabalho do condicionamento que eu estou fazendo, né? Na esteira, na bicicleta, faço um pouco de musculação, treino as técnicas, né? Da arte marcial que eu tô, das artes marciais que eu estou praticando. E as artes marciais que eu estou praticando estão ajudando. Vou a pé, eu vou a pé pro do jogo, às vezes volto a pé, tá? Então isso tudo tá contribuindo pra eu perder peso, tá? Eu tenho, eu quero chegar no 57. Minha meta é 57. Eu gostaria de chegar no 56, mas se eu chegar no 57 eu tô bem, tá? Tô feliz. E manter, tá? Não problema manter. Mas enfim, independente disso, dessa questão da estética, do peso, né? De você entrar nas roupas. Independente disso, eu faço porque eu gosto, tá? Eu quero pesar 57 porque eu gosto. Não tem nada a ver com moda, com ditadura da beleza em cima das mulheres. Não tem nada a ver com isso, tá? Sou eu que gosto. Gosto desse peso, acho que é um peso bom pra mim. Me sinto mais leve, me sinto mais disposta. Entro nas roupas que gosto de entrar. Então, sou eu que quero. Não tem nada a ver com moda, com ditadura de B de mulher. Não tô nem aí pra isso. Eu não quero ficar igual. Me igualar as mulheres, tá? Realmente eu não quero. Eu gosto de ficar diferente. Só isso. Então, tenho sororidade com todas as mulheres, mas eu sou eu, entendeu? Eu não quero ficar parecida com mulher nenhuma. Eu não quero ficar parecida com mulher nenhuma, tá? É tudo que eu abomino. Então, mas é porque eu quero. Eu me sinto mais leve, me sinto mais disposta. Fico feliz entre as minhas roupas que eu gosto, tá? Gosto do que eu vejo, né? Então, é com isso que eu quero não chegar. Eu tenho que chegar e ficar. Porque eu sou sanfona, né? Eu emagreço, engordo, emagreço, engordo. É assim, tá? É assim que a vida é assim. Tem sido assim anos. Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Isso faz parte da vida. Isso não é algo que me angustie, que me tira o sono. Não, claro que não, né? Tem coisas muito mais graves e muito mais importantes que isso. Tô cuidando da minha saúde. Minha vitamina D aumentou bastante, tá? Inclusive, agora eu tenho que fazer manutenção da minha vitamina D. Tô com vitamina B12. Ótima, tá ótima, tá demais. Mas o meu colesterol tá alto, tá? Eu não sei exatamente por quê, nem como. Porque eu não bebo, não fumo, tá? Sou saudável. Não como muita gordura. Agora como. Bobagens, eu como, mas não tanta gordura assim, tá? Pra ter um colesterol alto. Daquele jeito, achei estranho, tá? Achei bem estranho. Pratico atividade física, não sou silenta. É por isso também que eu estou fazendo essa atividade aqui, tá? Da bicicleta e da... Da bicicleta e da esteira, a musculação, porque é bom pra baixar o colesterol naturalmente. Então... Porque eu não quero tomar remédio, né? Eu sou natureba. Faço homeopatia, não gosto de remédio de jeito nenhum, tá? Só em último, último caso, tá? Então, tô bem. Eu tô bem, tá? A nutricionista falou que tá, os meus exames estão ótimos. Até demais. E... E assim, atividade é tudo, tá? A atividade, ela me ajuda muito, sabe? É elaborar as coisas. Eu me sinto bem. Eu não era assim, né? Depois que eu comecei a fazer a área de marcial, eu comecei a gostar muito de fazer atividade física. Estrela, bicicleta... Até musculação. Até musculação. Quando eu gostava muito, eu tô fazendo. Tô gostando, tá? Então... É assim. Então, eu digo pra vocês, sim, façam atividade física, que vocês gostam, no ritmo de vocês. Quando vocês que têm vontade de fazer, é importante, tá? Isso ajuda muito em tudo. Isso te ajuda, inclusive, na tristeza, depressão, sabe? Luto. É muito bom, tá? Pra mim, tá funcionando muito bem. Eu tô bem melhor, tá? E eu acho, com certeza, que a arte marcial tá ajudando tudo isso. E... E... Tô, eu sigo, tá? Nas artes marciais, mas eu tô sempre procurando, na busca, né? É uma coisa muito louca que você vai perceber, eu acho, pelo menos eu percebi, na tua trajetória na arte marcial. Você vai entender algumas coisas sobre você, né? Porque a arte marcial, ela é mesmo um processo de autoconhecimento, tá? Então, você vai se conhecendo muito bem, conhecendo o que você gosta, o que você não gosta, o que não dá, o que você gostaria de gostar, mas não gosta. Então, eu fui entendendo no decorrer do Aikido, porque eu fiquei muito tempo no Aikido, tá? Tive muitas decepções, né? Muita tirada de tapete, machismo é terrível no Aikido, me tiraram dos dois homens. Tive muitos problemas, muitos problemas no Aikido, mas isso não fez com que eu não deixasse, com que eu deixasse o Aikido. Eu continuo no Aikido, tá? Eu continuo porque eu consegui separar bem. Eu nunca desisti, tá? De arte marcial nenhuma, por causa de machismo, por causa de homem mal resolvido. Não, nunca, nunca consigo. Por isso, eu tenho que separar, né? A arte marcial me traz muitos benefícios. Ela só me traz benefícios, né? Então, eu fico, né? Eu tento limpar. Por isso que eu falo, você tem que ser frio, né? Você tem que fazer análises frias das coisas, tá? Tem hora pra ser emocional e tem hora pra não ser. O emocional atrapalha. Ele ajuda, mas ele também atrapalha, né? E na arte marcial, você vai perceber isso, você vai entender isso, né? Uma coisa que eu fui percebendo, que pra mim foi sempre dramático e é um pouco dramático ainda, é entender que na minha natureza selvagem, não dá pra ser faixa preta em nada. Seria muita violência com a minha personalidade eu tentar ser faixa preta em alguma coisa. Não é pela questão física de treino, não é isso. É que ser faixa preta te implica em você ter que se submeter a muita coisa. Se submeter a muitas regras, né? Se você faixa preta em qualquer arte marcial, você tem que se submeter a muitas coisas da arte, sabe? E não dá, e tem muito machismo, né? Nas artes marciais. Então, eu fui entendendo isso, isso foi bem difícil pra mim. Acho que a parte mais difícil nas artes marciais, pra mim, foi entender isso. Trabalhar isso e tentar aceitar isso, né? Ser faixa preta, pra mim, é uma violência contra a minha personalidade, não dá. Porque não é, ser faixa preta no arte marcial, não é só você treinar o arte marcial. Isso é fácil, você treinar a arte marcial, passar nos exames, pegar faixa... Isso não é o problema. Isso é tranquilo, se fosse só isso, seria muito tranquilo pra mim, mas não é. É uma série de regras e de servidão, né? E de escravidão que você vai ter que se submeter pra ser faixa preta no arte. E essa parte da escravidão, da submissão, da opressão, não dá na minha personalidade. Eu não me submeto, né? Eu, claro, eu me submeto, sim, às coisas que eu acho que são coerentes. Mas você vai ter que passar muitas coisas no arte marcial pra se tornar faixa preta. Coisas absurdas, né? Aguentar machismo, aguentar, assim, coisas que você discorda. Você vai ter que se submeter. Pra ser faixa preta, você vai ter que se submeter. É, e isso vai contra a minha natureza selvagem. Porque se eu discordo de uma coisa, eu falo. Eu falo. E aí, quando você tá nesse caminho, né, de se faixa preta no arte marcial, você tem que se submeter. Não dá pra você falar. Não dá pra você discordar. Você tem que se submeter, tá? Porque se não, fui vendo isso no decorrer, principalmente no Aikido, né? Que é uma arte extremamente ditadora. É uma arte ditadora, né, o Aikido? Se você discordar deles lá, eles te tiram, te divertam. Não existe uma possibilidade de questionamentos, né? Não tem uma democracia. Você vai ver isso nas artes. Eu fui entendendo isso. Que não dá na minha natureza. Eu não suporto. Entendeu? É só isso. Se eu discordo, eu discordo. Não interessa se é C6, se é Cixi Rã, se é professor. Se eu discordo, eu discordo. Porque eu tenho minha própria opinião, né? Meus próprios conceitos éticos e morais. A minha estrutura. Eu já tenho essa estrutura. Eu não preciso disso, tá? Então, eu vejo muitas coisas erradas, né? Nas artes marciais. Mas o sistema que eu discordo, né? Faixa, colorida, eu sou contra. Eu acho que é o comércio. Então, fica difícil, né? Você. Então, eu fui entendendo isso. Bruce Lee não foi faixa pertinada. Provavelmente é por isso que ele se desenvolveu tão bem. Foi uma pessoa brilhante, né, o Bruce Lee? Ele não foi faixa pertinada. Ele não era faixa pertinada. Eu acho que as pessoas mais brilhantes são as que não são faixa pertinada. São as que se desenvolvem sozinhas. Que vão numa arte, na outra, na outra. E cria dele. Quando você é faixa preta em alguma coisa, você fica engessada. Você fica limitada. Fechada dentro de uma caixa, né? E aí, você já entra no molde, né? Porque no decorrer, né? Da sua caminhada no marido marcial, eles vão te... Vão te moldando. Aí depende, né? Se você é rebelde, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não é independente de... Não é questão de capacidade física. Toda pessoa consegue ser faixa preta. É só treinar. Não é isso. Para você ser faixa preta, você tem que ser submisso. A um sistema. Você tem que ser submisso a um sistema. E aí, é aí que pega. Algumas pessoas não são submissas. Não vão conseguir nunca ser. Por isso que eu falo. As pessoas que se tornam faixa preta, sensei, shiham, eles são pessoas submissas. São mais submissas. Eu percebo isso, né? Nos dojos, nas artes marciais. As pessoas mais, assim, elogiadas numa arte marcial, são as mais submissas. Elas têm mais facilidade. A pessoa que é submissa, ela tem mais facilidade. Para aceitar, baixar a cabeça, aceitar o que o cara está falando. Aí ele vai também ficar querido do sensei, porque o sensei gosta de quem aceita, né? Tudo o que ele fala, né? Baixa a cabeça para tudo o que ele fala. Não questiona. Então, ele vai. Os mais submissos são os que vão ser senseis, shihams. São os mais submissos. A pessoa questionadora rebelde, ela vai ter problemas nas artes marciais. Por quê? Porque é um sistema muito ditador, né? É um sistema, assim, militar, entendeu? Militar vão dar certo nas artes marciais. tem tudo a ver com eles. Agora, a pessoa questionadora, a pessoa mais inteligente, as pessoas mais inteligentes, mais questionadoras, as pessoas que têm uma personalidade própria, né? As pessoas que têm uma formação moral e ética grande, elas vão ter dificuldade para se tornar faixa preta em qualquer coisa. Então, eu tive que entender isso. É complicado? É complicado. porque você começa, quando você entra numa arte, você entra, né? Naquela vibe, né? De ir engalgando, graduando, vão colocando isso na tua cabeça, vai ficando isso, isso fica. É? No ambiente. Existe uma pressão. Tá? Assim, existe uma pressão para você graduar. inclusive de você com você mesmo. E você entender que não dá para você ser faixa preta em nada, porque a tua personalidade, a tua natureza selvagem não a suporta, é difícil. Foi a parte mais difícil, assim, para mim. É a mais parte mais difícil. Né? Mas você tem que, se você não se impor, não colocar a sua personalidade e muitas vezes não fizer escolhas na vida, as pessoas vão te moldar, vão te padronizar. Você vai entrar no padrão como a maioria das pessoas hoje em dia. As pessoas entram em padrões. Né? Elas se perdem no grupo, dentro da massa e elas acabam não sabendo nem quem são elas. Na verdade, é isso que acontece em tudo, né? No mundo, no trabalho, nos relacionamentos. A pessoa, ela fica com medo, né? De se impor e de abrir mão de algumas coisas. Em prol da natureza dela e da personalidade dela. O que que acontece? Ela se perde. E aí, ela fica infeliz, embora com uma faixa preta na cintura. Eu vi muita gente assim. Na Aikido, no Ninja Fake, na Capoeira. Vi muita gente assim, gente feliz, que tem uma faixa na cintura, mas que não sabe nem quem é ele, né? Uma pessoa perdida. Então, você tem que fazer escolhas na vida. Você vai ter perdas. qualquer escolha que você fizer, você terá perdas. Inclusive, se você escolher ser faixa preta, você vai ter muitas perdas, né? E se você não escolher, você também vai ter. Então, você tem que ver qual escolha vai te trazer menos sofrimento, menos angústia e menos perdas. Na verdade, é isso. E eu, se eu tiver que escolher, é óbvio, eu escolho pela minha natureza selvagem, como já escolhi e pela minha personalidade, minha opinião, meus valores, eu sempre, sem dúvida nenhuma, escolho isso e fico com as perdas que são menores, né? Então, isso eu acho que é a parte mais difícil é você lidar com o fato de que você até gostaria, mas não dá atua na natureza selvagem, não suporta ficar muito tempo no dojo, ficar doando, se submeter àquele sistema rígido militar, aquela arte, né? Não ficar, não questionar. Então, assim, é mais parte. Por isso que eu falo arte marcial, ela realmente é só para guerreira e guerreiros, tá? Porque na arte marcial você vai aprender muita coisa, você vai entender muita coisa, você vai entender que não dá para ter tudo, não dá para ter tudo na vida, você vai ter que escolher coisas, você vai escolher caminhos, não vai dar. Você não sabe exatamente se você está fazendo a escolha certa, mas você tem que escolher de coração, né? Naquele momento é o que é bom para você. Então, vai nisso e cuide, principalmente da sua saúde mental, né? Hoje em dia eu pago para ter paz, eu pago para ter paz, tá? Mesmo que eu tenha que abrir mão de algumas coisas. É isso, gente. Gente, eu estou aqui no 34 minutos, falta um tempo, tá? Vou fazer 60 minutos aqui, vou fazer musculação, depois eu vou fazer, é, depois eu acabo. É isso. Tchau, gente, até mais. Obrigado.